TV Cidade Esporte Cidade, ao lado aqui do Flávio, Seleção Brasileira de Escritores, Pindorama Futebol Clube e hoje aqui no Clube Comari, ao lado aqui da CBF, Seleção Brasileira, acho que vai trazer boas inspirações fala um pouquinho da expectativa para esse amistoso aqui contra a equipe do Comari hoje, literatura e futebol é mais ou menos isso? É, a gente já teve uma grande festa, está tendo uma grande festa aqui no Futebolendo uma organização da Andrea Taubman, a gente já teve a parte das leituras de futebol e agora vamos para o jogo que é o que a gente estava esperando mesmo Tem favoritismo? Não, 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 acho que a gente vai ganhar Vai lá, vai lá, Flávio, vai fazer a foto oficial aí do Pindorama Futebol Clube, né? Só tem escritores aí, então a expectativa é que eles possam fazer belos gols, gols de letras gols de letra, né, Johnny, fazer a arte, né, com a bola nos pés eles que participaram aí de amistosos já em Frankfurt, inclusive contra a seleção alemã de escritores enfim, eles estão aqui no Clube Comari, vamos chegar aqui no Clube Comari do lado aqui, vai saber a expectativa, né, para esta partida, nesse Futebolendo é isso mesmo, Futebolendo, um projeto organizado aí aqui pelo Clube Comari, pela diretoria ele está acompanhando aí a expectativa, né, o time reunido aí, ó aí o presidente Marco Barreto vamos ver o Marco Barreto aqui é um projeto cultural também, que a gente está tentando implantar no clube, tá? é um evento na parte de literatura, junto com esporte então eu gostaria de ter o apoio de todos vocês isso aí é uma seleção brasileira de escritores que viaja pela Europa, viaja pelo Brasil na verdade, Joselé então, é, é, é isso aí então, gente, é que é uma brincadeira e eu gostaria de ter o apoio de todos vocês para esse projeto outros jogos mais virão nós estamos com a ideia de, de repente, fazer o Clube Comari como a casa da seleção brasileira de escritores isso aí vai ser muito bom para o clube muito bom para a cidade e, é isso aí como nós estamos dando o pontapé inicial nesse projeto vai cair sobre a gente mesmo essa responsabilidade e eu quero contar com cada um de vocês, ok? decidido agora aqui o tempo Marco Barreto pediu 45, que é isso? que vigor físico é esse? rapaz, é, tô preparado pra enfrentar a seleção vou pra cima deles é isso aí eles estão acostumados a fazer gol de letra da caneta então, nós vamos pra cima dele com toda disposição mas, brincadeiras à parte é um projeto que nós estamos implantando dentro do Clube Comari na parte cultural e na parte esportiva que o pontapé inicial é esse aqui e se Deus quiser, Deus quer que muitos outros jogos muitos outros eventos culturais na área é, é, cultural e desportiva vão, vão acontecer dentro do clube tá certo, então, Comari vence esse jogo com o gol de Marco Barreto? com certeza, vamos lá já tratei com ele, já tratei já até com com o árbitro o Flávio, acho que você não tratou não porque o Flávio falou que quem vai vencer são eles não, não, eu já tratei já com ele já com o zagueiro, com o goleiro e tratei já com o juiz gol de letra aqui no Comari não vai ter? gol de letra e caneta do Marquinhos Barreto vamos acompanhar então essa partida amistosa futebolendo aqui no Clube Comari seleção brasileira de escritores vocês acompanham aí a sua direita, né com o uniforme amarelo aí calções azuis, meões brancos contra a equipe master do Clube Comari a gente vai acompanhar alguns lances alguns momentos dessa partida amistosa, né e de imediato vou trazendo a escalação aqui autoriza o árbitro Leandro apitando o que é o árbitro dessa partida e nós vamos acompanhar esse amistoso aí essa seleção brasileira de escritores rapaz, que vem fazendo viagens pela Europa inclusive enfrentou ano passado, né a seleção da Alemanha de escritores a equipe perdeu esse ano enfrentou novamente e acabou empatando, né com a seleção alemã, o jogo de volta, né vamos dizer assim então é uma evolução, né e eles que tem esse projeto bacana aí que reuniram vários escritores e obviamente nós estaremos aí falando mais sobre esse projeto ao longo aí desse pequeno VT pra vocês acompanharem acompanharem Comari e seleção brasileira de escritores, né passando as escalações aqui, ó vamos começar com a equipe do Comari né olha só a chegada do Flávio, rapaz o Flávio vem descer vamos acompanhar esse lance do Flávio botou na frente perna esquerda pode sair o primeiro gol gol da seleção brasileira de escritores uma jogada individual do Flávio perna esquerda não deu pro goleirão Arilson 1 a 0 2, 3 minutos agora de bola rolando, rapaz e a seleção brasileira já abre o placar é isso mesmo 1 a 0 aqui no Clube Comari seleção brasileira de escritores vinham descendo chegou bem ali no desarme passando agora as escalações, né do time vamos começar com o time do Comari o goleiro é o Arilson jogando na lateral direita o presidente Marco Barreto com essa descida lá vamos acompanhar pela esquerda olha o Jusceler lá parece que é o Jusceler cruzamento era o Jusceler mesmo ganhou escanteio escanteio que favorece a equipe do Comari então Marco Barreto jogando pela direita nós temos aí Gilberto o zagueiro junto com o Eurico jogando na lateral esquerda o Natinho meio campistas aí o Deonato né o Deonato também meio campista Tocuda Marquinho costurado Pantera e na frente aí nós temos o Cal e o Jusceler jogando na frente na equipe do Comari vamos acompanhar esse escanteio vem bola na área da seleção ih rapaz saiu mal o escanteio cobrado mas recuperou ali que lá vem bola na área da chance do gol de empate o toque de cabeça fraquinho ficou fácil com o goleiro Marcos da seleção brasileira de escritores um pouquinho aproveita agora para passar a escalação da seleção brasileira de escritores olha só o goleiro é o Marcos jogando ali na lateral direita o Écio depois nós teremos o Alvito que é o zagueiro também jogando na zaga o Bite lateral o lateral esquerdo da equipe é o Júnior aí nós vamos para o meio campistas Edivaldo Marcelo temos também no meio campo o Custódio jogando com a número 11 e o Marcelo Coutinho Moutinho Marcelo Moutinho jogando também no meio campo aí na frente nós temos o Flávio autor do gol até agora 1x0 e também jogando junto com ele o Otávio com a camisa número 15 vai sair mais um do Flávio saiu do gol o Arilson para fazer a defesa salvar o Comari rapaz de tomar o segundo gol primeiro tempo de jogo você acompanhando aí esse amistoso valendo aí por esse projeto futebolendo aqui do Clube Comari olha o Marquinho costurado com ela ele jogando no meio com o Gilberto o Gilberto deixa com o Pantera o Comari trabalha a bola no meio campo Pantera faz o drible o Otávio na marcação ali ele consegue achar bem lá pela esquerda dominou bem ele o Marquinho costurado vem descendo o Comari em busca do gol de empate pode bater para o gol Marquinho ele bateu e aí a bola subiu demais é só tiro de meta trabalhando a bola seleção brasileira de escritores tentando lançamento para o Flávio chegou bem no corte mas a bola chegou ali nos pés do Edivaldo tentou o toque agora aqui com o custódio marcação em cima dele do Marco Barreto presidente Marco Barreto marcando olha o custódio levantou a cabeça cruzou aí foi no peito ali do Pantera o cara que dominou com categoria e saiu jogando a equipe do Comari já perdeu ali rapaz o Comari dando mole nessa saída de bola olha o Flávio já fez um chegou o Marco Barreto na cobertura e rapaz a barriga do Marco Barreto não deixou ele acompanhar na jogada ali acabou de almoçar o presidente agora sentiu lá o presidente acabou jogando essa bola para esse canteio vem bola na área do time do Comari 1 a 0 o gol marcado pelo Flávio vai ser cobrado pelo custódio vem bola na área marcação ali a zaga do Comari se posicionando o goleiro Ariusso preocupado a bola vai lá para cima do Ariusso passa por todo mundo se perde a linha de fundo tiro de meta agora é uma falta que favorece a equipe do Comari o Deonato jogou lá dentro subiu a zaga ali da seleção voltou com o Marquinhos costurado pode empatar o jogo chegou bem rapaz o Júnior ali fazendo o desarme levantou a cabeça e botou aqui na esquerda o lançamento do custódio para ninguém para ninguém a bola vai saindo no meio da nossa transmissão aqui agora estou aqui ao lado do Gustavo faz parte da seleção brasileira de escritores Pindorama Futebol Clube bater um papo aqui com o Gustavo vai falar um pouquinho desse time enquanto a gente acompanha mais do jogo vamos lá está 1x0 está ganhando vamos nos posicionar aqui para que a gente possa acompanhar o gol do Flávio Gustavo então fala para a gente um pouquinho dessa equipe que foi criada nessa seleção brasileira de escritores que ano foi criada existe todo um trabalho para trazer a literatura a leitura juntamente com o futebol faz um resumo para a gente que está acompanhando essa transmissão no Youtube aqui na TV Cidade enfim por favor essa equipe foi criada a partir de dois lugares por coincidência os dois pensaram a mesma coisa primeiro os organizadores da Flupre da Feira Literária das Periferias que pensaram em fazer um time de escritores e na conversa estava o Flávio Carneiro que mora até aqui em Terezópolis e que se entusiasmou com a ideia a parte disso o Instituto Goethe de São Paulo também queria fazer uma seleção brasileira de escritores para disputar com a seleção alemã de escritores que é a Autonama porque na Europa tem vários países tem seleção de escritores o Brasil ainda não tinha então com o patrocínio com a iniciativa do Goethe com o envolvimento ativo ativíssimo do Flávio começou a se formar a equipe para jogar na Feira Literária de Frankfurt na Alemanha ano passado então esse time do ano passado o Goethe decida do Comari olha o chute a bola bateu ali no jogador bit e a bola acabou saiu está valendo ainda mas não saiu não olha o cruzamento olha só chegou ali o número 11 da equipe o custódio fazendo o corte continua e aí esse time foi formado a partir daí a gente jogou inclusive não conseguimos treinar só treinamos em só site para jogar na Alemanha nós chegamos na Alemanha nós jogamos com um time 20 anos mais novo do que a gente é isso que eu te perguntava existe uma idade limite uma idade máxima como é que é? é quem escreve e joga alguma coisa de futebol e gosta de futebol quem entrou no time e as pessoas foram se chamando convocando quer dizer ainda falta tem gente que quando o Goethe patrocinava vinha mais gente por exemplo o nosso zagueiro o nosso melhor zagueiro não veio porque ele é de Curitiba então ficou difícil vir para cá porque esse jogo aqui é o Rogério Pereira é o editor do jornal Rascunho é um romancista e ele é um tremendo zagueiro ele é ótimo e não pôde vir mas a gente buscou a maioria do Rio de São Paulo então buscou formar o time e na Alemanha a gente jogou com um time recém formado só tinha treinado em só site não em campo jogamos lá num campo desse tamanho só que a 2 graus de temperatura com um time muito mais novo e com treinadores olha só o Flávio a posição é legal pode sair mais um driblou saiu o Arius bateu o Arius não defendeu rapaz vamos acompanhar de novo cruzamento tem a chance do segundo gol olha a bola batida no cantinho tirou o Gilberto quase quase a seleção brasileira faz o segundo e aí lá nós perdemos isso foi em 2013 em 2013 em outubro de 2013 era um frio de graça a gente perdeu por 9 a 1 teve um retorno aí eles retornaram agora a semana anterior a copa então eles vieram veio o time de escritores a gente inclusive assistiu junto o jogo Brasil e Sérvia o mistoso lá o Guedes patrocinou isso tudo foi muito legal a gente fez essas leituras com os alemães também com tradução bilíngua etc e depois jogamos com eles aí conseguimos um heróico 0 a 0 já é uma evolução se você olhar o placar e a gente foi treinado mais de maneira honorífica pelo Pepe que jogou com o Pelé nada participou de duas copas nada e ele fez enfim que tem uma evolução extremamente emocionante ele fez uma preeleção no vestiário lá e tal e tem o depois entrou o auxiliar técnico dele Beto Meirelles que realmente deu uma cara tática ao time que ainda não tinha então a gente já está nesse estágio está jogando um pouco melhor olha que legal realmente muito bacana essa iniciativa e hoje aqui no Clube Comari o evento começou na parte da manhã teve leitura a gente está acompanhando agora culminância a culminância desse evento com peça descida do Clube Comari Marco Barreto com a bola cruzamento olha a chance do gol de empate Jusceler tentou a bola saiu só tiro de meta teve todo um evento voltado para a leitura para a literatura muito bacana desde cedo aqui no Clube isso e é emocionante a gente ver além de a gente fazer uma coisa que é sonho de criança jogar bola jogar bola com essa camisa camisa verde e amarelo ainda tem essa oportunidade de juntar com o que a gente trabalha com a nossa paixão com a literatura ver o olhar das pessoas das crianças de repente tem uma leitura de textos fora daquele ambiente que muitas vezes é chato da sala de aula então a gente fica muito animado todos ficam muito animados com o Pindorama com essa possibilidade todo mundo fica muito excitado em participar disso muito legal e no jogo vamos para o jogo agora o que está sendo da partida estamos aí já chegando quase aos 20 minutos desse primeiro tempo está 1 a 0 o que você está achando dentro da partida eu acho que que a gente está bem montado está jogando bem mas o time da Gomari também está jogando bem está segurando está 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 segurando está aparelho está um jogo igual por enquanto o Flávio fez fez um gol logo no início pelo gol diga-se passagem perna esquerda realmente ele é o artilheiro da equipe é é o artilheiro da equipe ele é o ele é o melhor jogador ele já jogou no Goiás já tem todo um conhecimento ele largou o futebol para ser professor de literatura e escritor conhece conhece os atalhos do gramado do campo exatamente você então é a arma secreta do time no segundo tempo é isso? espero que seja obrigado Gustavo por suas palavras a gente continua acompanhando a transmissão do cruzamento com o Marinho tentando o gol de empate mas perdendo por 1 a 0 chegou ali na marcação o Marcelo Moutinho e fez o desarme o time da seleção brasileira de escritores o Pindorama o futebol clube vai saindo pela direita com o Bite ele toca mais atrás com o Marcos o goleirão e aí trabalhando a bola vai chegar aqui no Júnior domina com a perna esquerda procura no meio campo aqui o toque na frente vem o Flávio brigar pela bola dominou o Flávio fez o giro levanta a cabeça toca essa bola na direita você está acompanhando aí esse amistoso vai por esse projeto bacana do clube com o marido toda a diretoria o apoio total do presidente Marco Barreto futebolendo rapaz essa é a seleção brasileira de escritores que nós estamos acompanhando a bola com o custódio tocando no camisa 10 o Marcelo dominou vai bater pro gol Marcelo ele ajeitou o corpo preferiu rolar aí chegou no desarme a bola fica com o Marquinho costurado lançamento pro Jusceler o auxiliado deu legal olha o gol de empate pintando do Cobar e driblou o goleiro de bola e tudo bateu gol Jusceler e se contundiu hein se contundiu o Jusceler rapaz tinha um fotógrafo ali atrás do gol o Jusceler se contundiu caiu ali com as costas né no gramado esse negócio de coluna depois do Neymar não é legal né jogar gol belíssimo gol do Jusceler ele vai sentindo ele vai receber ali o atendimento bolão ali do Marquinho costurado o Jusceler fez a jogada individual e empatou o jogo um a um rapaz um a um tudo igual vamos chegando a marca aí dos vinte minutos vinte minutos deste primeiro tempo são dois tempos de quarenta minutos e o Jusceler vai receber vai receber o atendimento lá fora do gramado o Jusceler né o Zé Ramalho recebeu atendimento já já ele vai retornar pro jogo né o Fábio substituiu aí o Jusceler que é mais conhecido como Zé Ramalho Zé Ramalho que fez o belíssimo gol driblou o goleiro e fez o gol de empate um a um aí trabalhando a bola ali o Edivaldo acabou tocando errado a bola ali o Edivaldo deu contra-ataque pro Comari olha o Fábio é o Fábio chute pro gol de longe o goleirão Marcos tocou na bola rapaz o chute que veio de longe de longe acabou jogando a bola pra escanteio no chute ali do Cal rapaz não era o Fábio não era o Cal que chutou essa bola escanteio vai ser cobrado pela equipe do Comari vamos chegando aí a marca dos vinte e cinco minutos deste primeiro tempo esse amistoso você acompanhando seleção brasileira de escritores só tem craques aí da caneta rapaz e contra a equipe master aí do clube Comari e vem bola na área da seleção brasileira de escritores eles que estão sempre em viagem quando nós batemos um papo aí com o Gustavo estão sempre viajando sempre já fizeram dois amistosos contra a seleção brasileira de escritores da Alemanha né e vem bola na área aí da equipe da seleção brasileira a bola passou por todo mundo no primeiro pau o Júnior afastou voltou olha a chance ainda do Golbala passeando pela área acabou saindo não evitou a saída ali o Marcelo é outro escanteio para a equipe do Comari o Deonato é isso mesmo Deonato né que vai fazer já cobrou chegada do Pantera de surpresa pega bem de esquerda preferiu tocar olha o Fábio colocou ficou fácil olha aí com o goleirão Marcos que faz a defesa e sai jogando aqui na esquerda com o Marcelo Marcelo domina trabalha a bola Edivaldo de novo no Marcelo tocando a bola a seleção brasileira Júnior Edivaldo e rapaz brigou com ela brigou com a bola foi empurrado a arbitragem marcou o Leandro o Ferreira marcou a falta falta cobrada seleção brasileira buscando aí o campo o bit buscando o campo de ataque já vai chegando tentou o lançamento para o Flávio chegou bem o Gilberto fazendo o corte Pantera deixa mais atrás agora sim o Pantera Marquinhos costurado que tinha feito o desarme Tocuda Pantera 1 a 1 tudo igual tudo igual tudo igual Marquinhos costurado tentou o lançamento na frente para o Tocuda bola muito alta chegou bem ali o Júnior abridoso com a perna esquerda dominou sai jogando com o Edivaldo belíssima barriguinha do Edivaldo olha só mas ele levanta a cabeça briga por ela protege é rapaz e toca no meio campo trabalhando a bola no meio campo deixando Marcelo Bacris deixando essa bola lá na direita lançamento na frente para ninguém ficou fácil com o goleirão Arilson você nos acompanha pelo canal 9 TV Cidade também pelo canal no Youtube em nossas redes sociais também no site do Clube Comari clubecomari.com.br essa transmissão desse amistoso válido por esse projeto bacana futebolendo tentando fazer linha de impedimento a seleção brasileira de escritores o Jusceler o Zé Ramalho já deixou a marca nessa tentativa de linha de impedimento brigou o Fábio brigou com a bola acabou saindo o lateral para a seleção brasileira cobrada pelo com o Júnior seleção brasileira saiu vem Marco Barreto brigando com a bola correu 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 e alcançou e rapaz jogada bonita do Marco Barreto foi falta nele o árbitro deu vantagem marquinho costurado toca do lado ia dando um belo drible ali o presidente rapaz Pantera Pantera faz o Rupio ali faz bem tentou sair da marcação chegou bem o Otávio no desarme a bola não saiu não brigou ainda o Pantera agora chega o Écio e coloca essa bola pela lateral lateral cobrada procurando marquinho costurado marcação em cima dele do beat cruzamento é bom chega ali o Júnior afastando o perigo e agora deu contra-ataque rapaz é o Marcelo Bacris saiu bem da marcação tentou o lançamento na frente vai ficar fácil ali com o Gilberto marcou o Barreto vai se posicionando aqui para receber para sair jogando pela equipe do Comari continua um a um é uma falta que favorece o Comari uma falta boa hein rapaz tiro livre indireto dois lances né o Pantera parece que não viu não bateu direto para o gol bateu direto se entra não vale a bola sai o tiro de meta para a seleção brasileira de escritores um a um Flávio abriu o placar aos três minutos e o Jusceler mais conhecido como Zé Ramalho deixou tudo igual aos vinte minutos jogo um a um já já nós vamos nós vamos nos encaminhando aí para o final do primeiro tempo desse amistoso bacana futebol e arte futebol literatura leitura incentivando a leitura aí das crianças enfim de todos né da família olha chegou no desarme ali o Fábio né falta marcada o Bich foi derrubado e ali o Abtrumar paralisou e marcou a falta olha o Pantera dominou saiu da falta levantou a cabeça achou bem aqui na lateral direita o Marco Barreto dominou bem Marco Barreto vai tentar o toque aqui na frente preferiu recuar o jogo toca a bola a bola chegando no Gilberto acabou saindo jogando errado lá deu contra-ataque acabou saindo brigava lá pela bola o Otávio né e conseguiu ganhar o arremesso lateral tocuda Marco Barreto domina toca a bola com o Pantera trabalhando a bola a equipe do Comari que saiu atrás do marcador mas empatou o Marquinho costurado Marco Barreto vai receber aqui na direita dominou meio que braço meio que mão dominou pra perder o Júnior roubou e ganhou chegou o Júnior roubou deixou com o Edivaldo o Edivaldo dominou levantou a cabeça ninguém passou aí ele esperou passou agora aqui o número 11 da seleção custódio bit toca essa bola na frente de novo bit trabalhando a bola a seleção brasileira de escritores marcação do Comari aqui tá certinha custódio tenta o lançamento na frente Marco Barreto faz o primeiro corte o corte parcial Deonato também por ali a bola chega com o Pantera domina toca pro Marquinho costurado levanta a cabeça ele toca essa bola na lateral esquerda dominou lá o Natinho de novo no costurado agora com o Pantera Comari vem furando vem passando o bloqueio da marcação da seleção brasileira de escritores olha a bola na frente tocada pintou o gol saiu do Gal Marcos com o pé direito né evitou ali a finalização lateral que favorece o Comari já cobrado Deonato Deonato cobrou rápido Tocuda deixando com o Deonato novamente ele levanta a cabeça e toca no Gilberto olha a seleção brasileira de escritores tentava o lançamento chegou bem Gilberto fazendo o corte Pantera Natinho domina lá pela esquerda vai tentar cruzamento não ele tocando agora sim tentou o toque pro Marquinho costurado muito forte ele não vai alcançar bola sai o tiro de meta que favorece a seleção brasileira de escritores o Pindorama Futebol Clube Pantera com ela no meio campo Pantera levanta a cabeça toca essa bola com o Marquinho costurado Deonato bola não chegando aqui o Marco Barrito tá reclamando que a bola não tá chegando aqui na direita Marquinho costurado tá com ela na esquerda vai tentar cruzamento na grande área olha só o tocuda aí meteu o domínio bateu no braço o árbitro Leandro Ferreira corretamente deu a vantagem porque saiu jogando a seleção brasileira de escritores chegou o Fábio brigou por ela último toque do custódio lateral que favorece a equipe tocou ali lateral vai ser cobrado pelo Marco Barrito tá aí o presidente cobrando Leonardo o Nato né deixando mais atrás com o Gilberto lançamento pro Natinho bola passou ali não tem marcação em cima dele não Natinho dominou Pantera lançamento pro Natinho muito forte vai chegar chegou chegou Natinho levantou a cabeça cruzamento olha a chance do gol chega Júnior fazendo o desarme sai jogando pra seleção brasileira com Otávio é o Marcelo que tá com ela ele toca mais atrás chega no Edivaldo Edivaldo liga aqui a esquerda com o Custódio Bit de novo agora o Marcelo Moutinho com ela trabalhando a bola a seleção brasileira de escritores o empate em um a um vai pintar lançamento na frente brigou ali chegou o Natinho com o pé um pouco alto acabou atingindo falta marcada é uma boa oportunidade aí pra seleção brasileira de escritores vai ser cobrada olha o Bit levantando essa bola passou ali pelo presidente passou pelo Marco Barreto deu sorte a bola acabou o Flávio tocando em cima do Marco Barreto e deu pra sair jogando na equipe do Comari Pantera marcação em cima dele tem dois tem dois roubou essa bola brigou ali o Otávio o Marcelo também tava junto com ele ali melhor pro Pantera conseguiu sair jogando Natinho vamos chegando já já ao final deste primeiro tempo pra vocês amistoso futebol lendo é a culminância né com o jogo de futebol e rapaz o Pantera levantou a cabeça e jogou nas costas do Marco Barreto aí não dava pra pegar né lateral que favorece a seleção brasileira vai ser cobrada pelo Júnior aí bem pertinho aqui da gente onde nós estamos lateral vai ser cobrado pro Edivaldo dominou na barriguinha toca de novo agora com o Júnior levanta a cabeça toca mais atrás e rapaz esse toque é na fogueira é na fogueira chegou o Fábio roubou do Júnior você vem descendo com a Maria tem a chance aí do terceiro gol bola pro Marquinho devolveu olha a chance do gol vai sair um belo gol olha o Fá fora o Fábio teve a chance rapaz jogada trabalhada com o Marquinho costurado Marquinho costurado levantou a cabeça e deu pro Fábio o Fábio ficou ele a bola o goleiro e o gol e a bola foi pra fora quase quase no finalzinho aí deste deste primeiro tempo né 36 minutos vamos até os 40 quase quase o Comari passa a frente mas não foi dessa vez a seleção brasileira desce até o Júnior toca no Edivaldo deram uma bola na fogueira ali pro Edivaldo rapaz final de primeiro tempo desse amistoso aí vale do preço projeto futebolendo um para a equipe do Comari um também para a seleção brasileira de escritores né vamos chegar aqui nesse intervalo chega aqui com o Edivaldo Edivaldo vai falar com a gente aqui Edivaldo final de primeiro tempo rapaz preparo físico barriguinha avantajada mas consegue tocar bem a bola habilidade apesar que te deram uma na fogueira ali pois é o jogo está difícil campo do adversário mas nós estamos segurando o resultado bem agora temos que aproveitar e tocar o máximo como o time deles é mais entrosado que o nosso no segundo tempo a gente vai fazer 2x1 tá certo quero ver o Flávio fez um golaço eu acho que a gente vai fazer outro o jogo é difícil campo do adversário bem treinado mas também estamos afim tá bom muito bem tá aí o Edivaldo intervalo de jogo autor aqui do gol de empate rapaz o Jusceler mais conhecido como Zé Ramalho é isso fala do seu lance ali rapaz acabou se contundindo tá fazendo gelo aí olha aí gelo esse negócio de coluna depois do Denmar é complicado fala do seu lance ali do gol de empate foi um lance que eu recebi veio um zagueiro cortei o zagueiro pensei em bater no gol mas eu falei pode bater no goleiro melhor eu cortar o goleiro aí deu uma caída pra esquerda e completei pro gol normal tudo perfeito foi um belo gol só não contava com o fotógrafo atrás do rapaz eu tive que pular por cima dele porque ele quando eu via foi me aproximando eu falei vou bater com tudo a câmara dele vai embora eu me joguei quando eu me joguei caí com a coluna naquele chão duro lá daquele campo lá preocupa pro segundo tempo? não, não, não tá tranquilo já passou a dor precisar fazer pra fazer exames não, que nem não, não, que isso não, não precisa não parabéns pelo gol obrigado continuamos aqui no intervalo de jogo e logo do início Flávio faz um resumo desse teu gol que nós começamos a acompanhar agora fez o gol que abriu o placar é difícil jogar nessa posição jogar de centroavante fica muito isolado ali então qualquer oportunidade que aparece tem que matar foi a única que eu tive e dei sorte sei lá chutei fui pra cima eu gosto muito de ir pra cima dos caras só que tá difícil porque o time deles tem muito bom entrosamento tá muito bem armado e o nosso não tem ainda muito tempo de treinar de jogar mas tá bom o jogo tá equilibrado né, um a um vamos ver aí essa reunião que acontece no intervalo aqui sempre palavras bonitas muito bem colocadas geralmente acontece algum palavrão fala pra mim sai também não, nessa hora fica todo mundo muito tenso porque o jogo tá tenso então a gente fala e depois que acaba aqui é todo mundo amigo mas na hora a gente às vezes fala umas coisas que depois se arrepende mas faz parte do jogo bom segundo tempo muito obrigado valeu tá aí o intervalo da seleção brasileira de escritores é nesse clima a gente não ouve palavrão não sempre aquelas palavras bem colocadas com calma afinal de contas são talentosos com a caneta na mão e obviamente tão jogando bem enquanto Comari aí tão empatando esse primeiro tempo em um a um já já e vamos com as emoções aí os melhores momentos alguns lances do segundo tempo desse amistoso vai por esse projeto bacana aqui do clube Comari futebol lendo futebol cultura incentivo a leitura vamos aí para o segundo tempo então bola rolando começa o segundo tempo aí pra você ligadinho no canal no youtube ligadinho no canal 9 da sua tv cidade nas redes sociais também no site do clube Comari facebook bola rolando bola rolando segundo tempo um para a equipe do Comari um também para a seleção brasileira de escritores esse amistoso acontecendo e a gente acompanhando agora os lances os melhores lances aí alguns lances nem sempre os melhores né tem alguns que são piores mas faz parte desse amistoso né olha o Tokuda tivemos algumas modificações nas equipes né saiu o Marcelo Bacris entrou aí o Rodrigo que agora faz esse corte aí pela equipe da seleção brasileira né também na equipe do Comari algumas modificações inclusive a saída aí do Marco Barreto né tivemos a entrada aí a gente vai durante o segundo tempo identificando aí pra você ligadinho entrou aí o Luciano também com a número 13 e entrou também o aí Ailton né com a 16 na equipe do Comari vem descendo a seleção brasileira com o Custódio tocuda na marcação Custódio tocando mais atrás com o Marcelo de novo no Custódio tem boa possibilidade pro chute chegou bem o Pantera fazendo o desarme chegou o Edivaldo rapaz trombada ali no Edivaldo o Pantera chegou firme falta marcada é uma falta que leva perigo rapaz o Bit vai ajeitando o Bit vai ajeitando também o Edivaldo fica por ali vamos ver quem vai bater essa falta estamos com 3 minutos aí deste segundo tempo 3 minutos de bola rolando no segundo tempo vamos ver quem ajeita agora chega o Flávio também ali o Flávio ajeitou o Bit também tá por ali o Arilson vai arrumando vai arrumando a barreira vamos ver quem bate Flávio também Bit parece que é o Flávio mesmo bateu Flávio e rapaz Arilson deu rebote de novo Arilson Arilson salvou na primeira a bola fugiu e depois no rebote pegou o chute do Custódio quase quase o gol da seleção brasileira de escritores né e o Arilson aí fazendo a defesa rapaz se safou ali o Comari de tomar o segundo gol tá ali o Jusceler o Jusceler voltou rapaz o Zé Ramalho né autor do gol pediu o lateral o árbitro marcou Luciano de novo ali no Zé Ramalho toca essa bola bem no meio com o Marquinho costurado dominou vai tentar tentou o toque ali fazendo um dois chegou a marcação fazendo o corte aí eu tô pedindo bola aqui recebeu aí dominou tocou na frente tocuda o Nato tocando o Marquinho costurado de primeira olha o toque na frente a posição é legal pintou o gol vai Fábio bateu em cima do goleiro Marcos o Marcos se posicionou bem e salvou no segundo tempo começa movimentado rapaz claro com suas limitações mas começa movimentado seleção brasileira já criou uma boa oportunidade agora o Fábio teve a chance e o goleirão Marcos fez a defesa um a um tudo igual e rapaz caiu ali na jogada individual do Júnior foi muito próximo a entrada da área rapaz quem cometeu a falta ali ó foi o número número 20 ali do do Comari né vamos identificá-lo aqui ó foi o o João Marcos fazendo a falta e é uma falta perigosíssima né cinco minutos de bola rolando deste segundo tempo o Arilson ajeitando a barreira vamos ver olha só vem bola cruzamento na área saiu Arilson de soco a bola voltou lá na esquerda me parece com o Marcelo com o Custódio cruzamento subiu o Tokuda afastando o perigo voltou o Marcelo tentou o toque na frente Marquinho costurado ali fazendo o corte João Marcos brigou ganhou João Marcos contra-ataque do Comari Jusceleta impedido aí não adianta ficou na frente o Fábio tá na banheira marcou bem o auxiliar número 2 né que é o Diego Barcelos marcou o impedimento correto né o Fábio ficou um pouco à frente impedimento marcado tá encontrando moleza a nossa seleção brasileira de escritores não hein é o Comari vai jogando vai dando dificuldade aí pra equipe lançamento pro Otávio muito na frente saiu ali o Arilson mas chegou o Pantera na cobertura toca mais atrás com o Gilberto você acompanhando esse amistoso aqui no canal 9 da sua TV Cidade no canal no YouTube também nas redes sociais no site do Clube Comari aí o Tocão ela vai ultrapassar a linha que divide o gramado ultrapassou a linha que divide o gramado deixa com o Tokuda Tokuda toca com o Marquinho costurado sempre aparecendo ali no meio campo Luciano tenta o toque pro Zé Ramalho Zé Ramalho dominou botou na frente lá vai Zé Ramalho perna direita na bola a bola vai pra fora sentiu ali outro probleminha o Zé Ramalho que já não tá jogando 100% levou ali aquela pancada ou melhor ocasionou aquela pancada no gol na hora do gol ele acompanhando de novo o gol do Zé Ramalho olha só esse foi o lance do gol do primeiro tempo vamos acompanhar os gols então os gols da partida até então o Flávio fez 1x0 vamos por ordem né o Flávio fez 1x0 nessa jogada aí de perna esquerda pumba belo gol do Flávio e depois lançamento do Marquinho costurado Zé Ramalho tirou o goleiro fez o gol e aí rapaz olha o fotógrafo olha o fotógrafo iiii rapaz caiu ali o Zé Ramalho o Flávio sentiu sentiu as costas mas não foi problema pro segundo tempo não tá jogando tá jogando ele teve mais sorte do que o Neymar olha o lançamento pro Flávio passou hein nas costas do Rodrigo agora o Rodrigo corre o Flávio também ninguém chega lateral agora imagem aí do banco de reservas aí do clube Comari tá aí o Marco Barreto tá ali o Natinho né o presidente nesse segundo tempo ficando no banco de reservas né acompanhando aí o jogo do segundo tempo nesse empate em 1x1 vamos voltar pro jogo Marquinho costurado vem descendo o Comari 1x1 1x1 tudo igual aí o Tô levantou a cabeça cruzamento toque de cabeça espalma Marcos subiu bem me parece ali o Fábio rapaz e o Marcos salvou de novo agora já é um confronto um duelo Marcos e Fábio rapaz o Fábio já tentou duas vezes e o Marcos levou a vantagem nas duas vezes agora salvando aí de mão trocada um tapa na bola evitando o segundo gol do Comari Seleção Brasileira tenta descida Écio tocando na frente caiu Flávio recebeu o toque a falta e perigosa hein e perigosa hein o árbitro Leandro Ferreira marcou vem outra bola e perigosa pro Arilson vai ajeitar a barreira e agora rapaz quem vai ajeitando ali de perna esquerda é melhor pro custódio mesmo ali olha só o Flávio nem brigou pela bola o Júnior também tá ali são dois canhotos né posicionamento ali realmente é pra perna esquerda barreira formada barreira formada tá ali o Tokuda tá ali o Ailton na barreira também o Gilberto o Pantera o Nato Arilson arrumou o Edivaldo vai ali vai falar alguma coisa olha só passou alguma orientação pro custódio e o Arilson fica ajeitando a barreira ainda vamos ver é o custódio então número 11 na camisa partiu o custódio por cima Gilberto ele anteveu né vamos ele previu a cobrança ali e conseguiu fazer o corte ali o Gilberto foi corajoso botou a cabeça na bola ali evitou que a bola chegasse no gol do Comari continua 1 a 1 vamos chegar aos 10 minutos 11 minutos agora 11 minutos agora deste segundo tempo Marquinho costurado Zé Ramalho deu um tapinha pro Marquinho brigou por ela ganhou lançamento é bom pro Fábio que bolão olha o gol pintou perna direita bateu pra fora é a terceira oportunidade do Fábio agora que bola do Marquinho costurado lançamento deixou o Fábio na boa pra fazer o gol ele acabou pegando mal na bola a bola subiu mas continua 1 a 1 12 minutos deste segundo tempo seleção brasileira de escritores o Pindorama Futebol Clube 1 Comari também 1 João Marcos pela direita marcação em cima dele do Flávio Flávio aquele atacante que volta pra marcar rapaz e deixar o Zé Ramalho livre o chute sal fraquinho e aí sai o Rodrigo jogando pela seleção brasileira dominando com a perna direita deixa a bola com o Marcelo dominou de novo no Rodrigo levanta a cabeça Rodrigo bota essa bola na frente com o Flávio dominou o Flávio já deu um tapa de lado e aí levou a vantagem ali o Marcelo Moutinho levando pela esquerda voltou a marcação do João Marcos em cima dele deixando o Flávio vai bater pro gol Flávio é isso que ele vai fazer bateu chegou ali o Ailton fazendo o corte voltou vem a seleção brasileira toque na frente com o Otávio dominou marcação em cima dele protegeu tem dois Otávio ainda fez o giro vai tentar cruzamento errado pra ninguém só tiro de meta olha o contra-ataque do Comari bola na frente vem chegando é o Nato tentou o drible ali levou vantagem o Júnior não conseguiu desarmar toca no Tocuda perna direita põe o cruzamento na frente é o Fábio será que agora saiu o gol Fábio bateu cruzado Marcos de novo fez a defesa e já saiu jogando com o Marcelo Moutinho dominou com a direita toca na frente com o Flávio ele dominou tocou mal agora na bola o Flávio o Ailton pisou na bola não foi nada segue o jogo vem Flávio toca com o Marcelo dominou achou no meio campo Edivaldo com sua habilidade no intervalo falou que a seleção brasileira de escritores iria vencer o jogo tá difícil tá difícil né Edivaldo toca na frente bit de novo o Edivaldo ele faz lançamento ih rapaz ih rapaz bate e rebate ali a bola vai chegar no Edivaldo domina Edivaldo protege Edivaldo o Fábio em cima dele faz o currupio né girou legal toca no bit o bit levantou a cabeça toca no Júnior pela esquerda desce a seleção brasileira vem tentando o drible aí ficou fácil com o Nato o Nato desarmou o Tokuda tocou com o João Marcos na direita tenta sair no contra-ataque rápido rápido a essa altura Rodrigo não contra-ataque lento né do Comari olha o Marquinho costurado sempre aparecendo sempre colocando opção do meio campo ali o Marquinho costurado levantou a cabeça tocou aqui no Ailton dominou Ailton Pantera recebeu pediu pro Ailton embora Ailton correu não recebeu Pantera toca mais atrás Luciano faz lançamento na frente com o João Tokuda marcação em cima dele vem Tokuda pra dentro tentou ali ali de fundo lá vem cruzamento Marquinho costurado ele domina vai tentar o cruzamento na área pro Fábio tocou de cabeça pra fora mais uma do Fábio rapaz é a quarta oportunidade que o Fábio tem e a bola não entra dessa vez não deu Marcos a bola foi pra fora continua um a um e o tempo vai passando já já vamos chegando a marca dos 20 minutos chegando agora aos 18 18 minutos do segundo tempo vamos até os 40 vai ficando no empate um a um Leandro Ferreira não teve dúvida e marcou e agora vai pra cobrança é o Pantera pode fazer o gol o gol de número 2 partiu Pantera bateu gol do Comari categoria do Pantera rapaz a bola no cantinho esquerdo do goleirão Marcos Pantera coloca o Comari na frente de virada Comari 2 1 para a Seleção Brasileira de Escritores estamos chegando a marca agora dos 20 minutos do segundo tempo e agora a Seleção Brasileira de Escritores vai ter que mudar o esquema aí de jogo tem que sair um pouco mais né pra tentar aí o Flávio tem que aparecer mais na frente foi autor do gol e vai abrir espaços aí pro contra-ataque do Camari rapaz olha só como tá acontecendo agora olha o Fábio e aí o Fábio não tocou pra ninguém sai jogando o BIT com a Seleção Brasileira de Escritores Jusceler rapaz é um dos nomes da partida né se não for o principal nome da partida né o Jusceler o Zé Ramalho fez o gol e sofreu o pênalti olha o Pantera que fez o gol de pênalti cruzamento Fábio dominou pra quem pra ninguém Otávio sai jogando toca no Edivaldo velocidade Edivaldo velocidade né Edivaldo é um toque de bola né olha o Flávio Edivaldo Otávio deixando o Júnior Júnior que cometeu o pênalti né puxou ali segurou deixou o braço ali no Jusceler Flávio esperança de gol da Seleção Brasileira de Escritores botou pro Edivaldo tentou na velocidade aí o Gilberto conseguiu se antecipar jogar mais atrás com o goleirão João Marilson João Marcos lançamento olha a liberdade do Zé Ramalho aí chegou o Rodrigo fez o desarme tocando essa bala no Otávio 20 e 25 minutos vamos chegando a marca dos 25 minutos desse segundo tempo o jogo amistoso desse projeto bacana futebol lendo aqui do clube com o Marí culminância é obviamente essa partida esse amistoso contra a Seleção Brasileira de Escritores né e agora tem substituição aí na equipe do Comari vamos acompanhar aqui a saída do Marquinho Costurado realmente muito participativo no jogo e voltou aí o Marco Marco Barreto né Marco Barreto voltando pro jogo saiu ali o Marquinho Costurado que fez realmente um bom jogo aí do Marquinho Costurado tentava ali achar chegou o Bit e faz o corte 2x1 com o Marí vai vencendo chegou o Bit novamente aí perdeu uma bola ali que deu contra-ataque aí chegando aqui livre aqui pela direita o camisa número 6 o Écio Marco Barreto tentando sair ali o Pantera tocando a bola o Comari cadenciando vai vencendo o jogo tocando a bola ficando com posse de bola ali o lançamento na frente a posição é legal do Fábio marcação do Rodrigo chega dá um toque na bola lateral olha o Zé Ramalho olha o Zé Ramalho vem fazendo o carnaval ali pela defesa pelo lado esquerdo da equipe da seleção brasileira de escritores perdeu a posse de bola Hilton toca no Nato dominou fez o giro vai aparecendo aqui o João Marcos Pantera levantou a cabeça viu chegou no João Marcos dominou o João Marcos vai bater pro gol vai lançar na área lançamento o Bit no peito com categoria deixou ali com o Otávio olha o Pantera vem no contra-ataque vem descendo o Comari tentou o toque na frente a bola sobrou agora com o Tocuda botou na frente chegou o Rodrigo fazendo o corte bola fica fácil ali com o Ailton ele toca pro Nato marca o Barreto se apresenta pela direita e recebe dois a um trabalhando a bola Nato Ailton com ela dominou toque na frente pro Tocuda tentou ali um toque meio que esquisito a bola subiu ficou fácil com o Júnior que sai jogando passou bem Júnior vai levando chega na bola ali o Nato o Nato chegou na bola o árbitro Leandro Ferreira achou que não e marcou a falta que favorece a seleção brasileira vai em substituição aqui ó vai entrar o Gustavo Gustavo vai entrar Gustavo entrando saindo Alvito Marcos Alvito não não entrou Gustavo não entrou o 19 o Márcio que entrou olha o João Tocuda lançamento pra quem João Tocuda deu de graça ali pro Bit né que se agradeceu e sai jogando seleção brasileira de escritores tem que tentar ir partir pra cima e buscar esse gol de empate vai perdendo por 2 a 1 vai perdendo por 2 a 1 a equipe que já foi até a Alemanha rapaz em Frankfurt né a enfrentar a seleção de escritores da Alemanha a primeira partida em 2013 perdeu mas o jogo de volta esse ano empatou teve uma evolução da seleção brasileira de escritores mas aqui vai perdendo pro Comari vem chegando o Comari Pantera levantou a cabeça vai cruzar cruzou bateu na marcação voltou pra ele ele cruza de novo pro Ailton dominou de direita bateu pra fora passou perto essa bola do Ailton vamos chegando aí a marca dos 30 minutos 30 minutos deste segundo tempo desse amistoso aqui no Clube Comari né o Clube Comari jogando em casa vamos colocar assim recebendo a seleção brasileira de escritores e agora sim parece que o Gustavo vai e vai pro jogo vamos acompanhar aqui vai mudar aqui vai entrar o Gustavo tá aí o Gustavo indo pro jogo saindo o camisa número 6 da equipe da seleção brasileira de escritores o Écio né o Écio saindo e o Gustavo jogando chegou ali o Gustavo já participando toca a bola o Zé Ramalho boa bola do João Marcos pro Zé Ramalho correu correu evitou a saída da bola vai o Jusceler o Zé Ramalho cruzamento passando vai chegar do Fábio dominou rolou pra quem vem de trás olha o João Marcos bola bate no Otávio o Otávio salvando seleção brasileira vai abrindo espaços aqui na defensiva porque tem que sair pro jogo tem que buscar o gol de empate agora estou aqui ao lado do Écio né no meio da transmissão vamos falar com ele que cedeu o lugar aí pro Gustavo Écio como é que tá o jogo aí rapaz o que o time tem que fazer pra buscar esse empate eu acho que o time vinha jogando bem apesar de umas falhas individuais ali de não ter acertado bem o jogo coletivo mas eu acho que cansou no final agora né então acho que pra gente ganhar tem que encaixar uma jogada pelo menos porque eles estão melhores eles estão com o jogo mais organizado e a gente perdeu um pouquinho aí no final né da nossa organização coletiva então agora é coração né jogar com vontade se botar toda a vontade do mundo ainda dá mas temos que reconhecer que tá bem difícil só vamos resolver se conseguir uma jogada individual ali ou um contra-ataque daqueles que não tem como controlar né Tá certo e esse qual o número de jogos assim esse ano já da equipe da seleção brasileira de escritório Olha a gente fez uma série de treinos aprontos né com diferentes formações em São Paulo fizemos dois coletivos bem organizados com técnico e tudo e fizemos um jogo revanche contra a seleção alemã que é a Autonama né que foi um empate de 0 a 0 depois de uma goleada que nós levamos lá em Frankfurt né no ano anterior então tivemos uma boa partida lá em São Paulo com o time completo tal foi um jogo bonito bem jogado com organização lealdade né com boas jogadas de lado a lado e agora estamos fazendo o segundo jogo aqui o próximo desafio é em Paraty agora dia 5 de agosto Olha que bacana como é que você tá achando a estrutura aqui vamos conversar esse ataque do Comari o Rodrigo Fastor ali voltou com o Pantera vai bater pro gol chegou a marcação olha o Pantera levou pra esquerda bateu pro gol a bola passou perto quase quase o Comari marca o terceiro gol Écio fala um pouquinho fala um pouquinho da estrutura aqui do Clube Comari próximo que é Granja Comari CBF enfim o que vocês estão achando Olha em primeiro lugar a gente está honrado e feliz de vir jogar aqui ao lado da Granja Comari ao lado da seleção brasileira oficial né e a estrutura da Granja Comari é perfeita assim muito acolhedora os equipamentos são bons a acolhida foi muito bacana acho que foi um grande momento que nós vivemos somos muito gratos a organização aí André o Marcelo o Flávio que conseguiram armar esse jogo aqui esperamos ter outras oportunidades porque foi bem bacana gostamos muito de estar aqui hoje aqui do ladinho da seleção tá certo obrigado Écio aí pelas palavras a gente continua acompanhando olha o Zé Ramalho ali tentava o chute a bola acabou batendo a marcação lateral que favorece a equipe do Comari então é isso aí esse projeto bacana que é a iniciativa do Clube Comari futebol lendo e com a culminância desse jogo amistoso que já vai se encaminhando aí pro seu final né e realmente placar de 2x1 o Flávio olha a bola na lançada na frente subiu ali o Júnior fazendo o corte o Rodrigo pediu pra sair ali Rodrigo pediu pra ser substituído olha só Rodrigo saiu voltou o Écio voltou o Écio aí Rodrigo saiu e entrou no Écio ele recebe recebe o Flávio já pede bola lançamento pro Flávio chegou bem ali o Luciano de novo no Écio bate essa bola pra frente Comari vai vencendo por 2x1 chega o Bit lança essa bola pro Flávio o Flávio tenta a jogada agora pela olha o toque boa bola pro Écio de novo era devolução era boa pro Flávio a bola bateu na marcação olha a habilidade do Edivaldo rapaz recebeu toque falta no Edivaldo falta vai ser cobrada ali o Bit vai jogar essa bola na área lançamento e rapaz subiu bem ali o Gilberto fazendo o corte e aí ó ele não só desarmou mas como armou o contra-ataque Zé Ramalho o Jusceler vem com ela passou o pé sobre a bola toca a bola no Tokuda dominou tentou o drible brigou com ela passou ficou preso na marcação deu sorte que a bola sobrou com o Marco Barreto mas aí o Marco Barreto não aproveitou perdeu essa bola pro Júnior sai jogando o Júnior toca no camisa número 19 né entrou na seleção brasileira o Márcio acabou que não teve bom domínio ali o Márcio e rapaz chegou com o pé alto ali o Fábio em cima do Otávio falta pra seleção brasileira de escritores vamos chegando ao final vamos chegando ao final olha só a seleção brasileira é se o dominou tentou o toque pro bit chegou a marcação do Comari sai jogando olha o Nato boa jogada levantou a cabeça tocou e ali um toque muito forte houve o toque primeiro lá atrás o árbitro marcou uma falta que favorece a equipe do Comari olha a chegada do Comari vem trabalhando a bola boa bola pro Fábio que drible bonito vai sair um belo gol no travessão houve um desvio ainda o Fábio buscando o gol e o gol não sai essa bola bateu no travessão o Leandro deu um desvio na marcação escanteio que favorece ao Comari o Marco Barreto quem vai fazer a cobrança vem bola na área ele empurra auxiliar vem bola na área o Marco Barreto vai jogar lá dentro marcação na área Marco Barreto bom cruzamento toque de cabeça do Natinho subiu demais só tiro de meta a seleção brasileira vem descendo lançamento chegou o Gilberto fez o corte vai terminar o jogo faltando poucos minutos vamos chegando aos 37 minutos faltando 3 minutinhos pra terminar o tempo regulamentar o Comari vai vencendo a seleção brasileira de futebol seleção brasileira de escritores o Pindorama Futebol Clube como é denominado essa seleção brasileira de escritores lançamento vai chegar no Fábio não vai não Marcos chegou no Marcos ele faz a defesa sai jogando vai terminar o jogo descida em uma das últimas tentativas de empate da seleção brasileira de escritores Júnior toca mais atrás com o Marcelo trabalhando a bola sem muita pressa tem que acelerar não tem opção custódio então ele deixa com o Edivaldo aí o Edivaldo briga ganha o de 2 rapaz no físico é olha só olha quase quase o Natinho roubou essa bola Gustavo deixando o Otávio ultrapassa a linha que divide o gramado tá no campo de ataque vem o Otávio bateu pro gol subiu o Luciano fez o corte voltou no Otávio Otávio brigou com ela ganhou tenta o toque na frente com o Flávio Flávio é perigoso ia fazendo o giro a bola é ficar na perna esquerda vantagem pro Ailton segue o jogo Natinho lançamento na frente tá na frente tá na frente realmente impedimento bem marcado pelo auxiliar Diego Barcelos marcando o impedimento Zé Ramalho realmente um pouco a frente Gustavo bate Otávio vai terminar o jogo aqui no Clube Comari o placar de 2 a 1 e rapaz o impedimento foi lá atrás vai ser batido aqui na frente o Edivaldo foi malandro vou bater ainda Juizão vai todo mundo pra área vem bola na área Edivaldo jogou lá dentro pra quem quem é que sobe Gilberto subiu e fez o corte olha o Fábio velocidade bem no carrinho Júnior fazendo o corte é lateral 38 e meio 38 e meio vai terminar vai acabar esse amistoso você acompanhando aqui no canal 9 da sua TV cidade também no canal no YouTube nas redes sociais também no site do Clube Comari clubecomari.com.br olha o Júnior dominou vai bater pra frente e rapaz escorregou o Fábio Edivaldo com habilidade levanta a cabeça toca pro lado a bola vai chegar no custódio vai tentar cavar uma falta aí custódio aí não vai vamos ver qual vai ser a jogada ali do custódio marcação em cima dele do Ailton e o Ailton certinho na bola fez o corte ih rapaz sobrou o braço pra tudo quanto é lado ali manda segue o jogo manda o árbitro segue o jogo briga o custódio olha o Zé Ramário briga o Zé Ramário ganhou tem aqui o Nato aqui pedindo bola vamos ver se o Nato recebe recebeu tocou de primeira com o Fábio ih rapaz vem com tudo o Otávio tentou fazer a falta o Fábio seguiu Zé Ramário posição dele ele é irregular marcou o Diego o Marcelos mais um impedimento do Zé Ramário 39 minutos Leandro Ferreira olhou pro cronômetro vai terminar esse amistoso bacana aqui no Clube Comari esse amistoso que visa aí o futebol a cultura a literatura a leitura enfim o incentivo né e vai culminando aí com esse amistoso lançamento pro Fábio é legal ele e o goleiro agora faz né Fábio perdeu no duelo com o Marcos o Marcos levou vantagem em tudo rapaz mais uma chance do Fábio cara a cara com o goleiro e o Marcos defendeu se diz tem um velho ditado hein quem não faz é é perigoso esse ataque aí hein mas aí o Gilberto tentou chegou o bit olha a seleção brasileira tentando a descida brigou o Marco Barreto marcação em cima dele é do Écio lançamento na frente e rapaz o Zé Ramalho falou que tá legal e tava mesmo olha o Zé vai fazer mais um Zé Ramalho tocou não foi Fominha não ele deu pro Fábio gol do Comari reclamação pra cima do auxiliar lá ó rapaz o Otávio foi pra cima do auxiliar reclamou no impedimento no lançamento a gente acompanha o Zé Ramalho falou tá legal tá legal e aí o Zé Ramalho falou assim olha só Fábio você já teve quatro chances não fez então eu vou te dar o gol e aí rolou pro Fábio e o Fábio fez o gol finalmente Fábio faz o terceiro três para o Comari um para a seleção brasileira de escritores é rapaz e recebeu o cartão amarelo ali o Otávio por reclamação olha a chegada vem descendo a seleção caiu o Bit e o Leandro Ferreira marcou a falta é uma falta perigosa rapaz da entrada da área vamos pro finalzinho do jogo já tem 40 tem 41 tá nos acréscimos aí o Leandro Ferreira agora é a falta que leva perigo Edivaldo tá ali também o Flávio o Júnior vamos ver quem bate essa falta o Arilson arrumou na barreira pode ser aí o segundo gol da seleção brasileira de escritores do Pindorama Futebol Clube vamos acompanhar autoriza aí o Leandro é o Flávio mesmo bateu subiu demais a bola do Flávio saiu é só tiro de meta o Leandro vai terminar o jogo final de partida apita Leandro Ferreira vitória da equipe do Comari pelo placar de 3 a 1 vamos lá vamos bater um papo aí com os artistas da caneta e os artistas do futebol fizeram esse amistoso aqui no Clube Comari Mith fala um pouquinho desse jogo rapaz o placar de 3 a 1 vocês ainda tiveram o que você faz um resumo desse jogo aí nessa culminância desse evento que está desde cedo aqui no Clube Comari o jogo foi bom foi disputado mas o time do Clube Comari eles jogam toda semana ou com mais frequência do que nós estavam mais entrosados eles tinham mais fôlego o nosso time já se encontra de vez em quando eventualmente e enfim nos esforçamos mas acho que é melhor de continuar escrevendo do que jogando futebol tá dizendo parabéns obrigado até a próxima agora aqui ao lado Marcos Eurico foi apresentado como Eurico vai ficar diretor lá da sede Rio das Ostras falando desse amistoso desse evento bacana futebol lendo e culminância com esse amistoso Vitória do Comari parabéns pelo jogo obrigado um bom alegria entretenimento aí com o pessoal da literatura junto com o futebol mostrando que são possíveis duas coisas distintas se conciliar e foi bacana legal aí tá registrado aí no caso dele não teve nenhum problema aí na vença é brincadeira e foi bem participativo aí pro clube que é o primeiro passo pelo que eu tô sabendo aí que vão ter outros jogos outras atividades ligadas aí à área da literatura e do futebol no campo achou justo o placar trezão? foi, foi, foi só o nosso camisa 8 aí conseguiu perder uns 8 gols hoje mas tá bom mas aí vou até aproveitar esse gancho você falou tudo o 8 o Fábio né perdeu uns 8 gols mas eu vou falar com o Juscelet o Juscelet falou assim eu vou dar um gol pro Fábio aí ele deu um gol ele quebrou o encanto é verdade o Juscelet Zé Ramalho conhecidamente olha só o Fábio perdeu acho que 4 oportunidades 5 sei lá perdi até a conta aí você falou assim eu vou dar um gol pra ele aí deu exatamente isso que eu pensei que fazer umzinho né tirar a nhacazinha falei porra podia bater no gol falei não deixa eu dar umzinho pra ele fazer coitado deu azar chutou algumas na trave e tinha que fazer um né vai desencantar coitado mas valeu a pena foi um jogo bom jogo gostoso o time deles dá trabalho time bom efetivamente do jogo você fez o gol sofreu o pênalti deu um par que isso cara fez de tudo no jogo hoje é hoje parece que eu tava inspirado né de repente é isso sorte né futebol também tem essas coisas inspiração jogo bom campo bom e a gente se inspira um time bom um time de escritores né e só motiva só dá motivação pra gente correr cada vez mais e partir pra dentro deles não pode levar essa vitória aqui não tem que ficar aqui que negócio é esse acerto parabéns aí Ramalho realmente fez o primeiro gol deu o passo pra um dos gols sofreu o pênalti fez de tudo hoje agora logo aqui o presidente Marco Barreto olha rapaz cumpriu sua missão ali na lateral direita rapaz com estilo no primeiro tempo entrou no segundo tempo também Marco Barreto falando um pouquinho desse amistoso no campo né mas obviamente também desse projeto bacana né que culminância aí com esse amistoso contra a seleção brasileira de escritores não teve gol de letra contra o Comari isso é importante mas teve uma caneta nossa né nós demos uma caneta tem um drible ali também como é que foi aquele drible que a gente tá acompanhando mas você jogou do lado só na falta mesmo hein rapaz aquilo ali é o normal nosso né dar esse drible então a gente não sabe nem explicar é normal não mas fora brincadeira foi um projeto bacana eles vieram aqui estão maravilhados com o clube com acolhimento não poderia ser diferente né com a receptividade que os sócios associados deram um pouco antes do futebol na leitura dos livros de trecho de livros ali onde encheu o nosso espaço ali a praça de alimentação então foi muito gostoso esse projeto a receptividade foi muito boa o retorno foi bom e outros projetos desse tipo com certeza vão acontecer eu tava brincando com o Flávio Carneiro que é da terra faz parte da seleção é escritor né e eu tava vocês enganaram a gente porque falaram que seu escritor é só nerd né não sabia jogar bola não praticava esporte pelo contrário né Rodrigo correram bem sabem jogar e são parceiros né foi um jogo pegado mas um jogo na bola gostoso mesmo aquele jogo gostoso foi muito bom tá de parabéns a seleção brasileira de escritores que é a Pindorama tá de parabéns o clube Comari por ter trazido esse projeto tá de parabéns ao sócio ao associado que nos apoiou e nos prestigiou tá certo vai lá Marco Barreto vai lá que vai ter a premiação com medalha pra todo mundo que beleza é verdade medalha eu quero pegar a minha vai lá merecida vai lá vai lá Marco Barreto falando aqui do Pantera né que ajudou nessa organização toda da equipe do Comari vitória de 3 a 1 ainda fez um gol de pênalti fala do jogo e do seu gol de pênalti é na verdade foi mais uma brincadeira né pra brilhantar festa aí de 46 anos do clube nós montamos uma equipe a maioria diretores e alguns amigos né mais chegados que abrilhantou a festa aí o time jogou bem o time deles tocando bastante bola ver que é uma qualidade técnica boa no começo nosso time se perdeu mas depois reencontrou o caminho do gol ali e facilitou fui premiado com um gol de pênalti e agradecer aí o Pindorama aí aguardar uma próxima oportunidade pra brilhantarmos mais a festa aí aqui chegando aqui no lado Otávio Otávio fala um pouquinho desse jogo rapaz esse amistoso aí teve um lance ali que reclamou o impedimento será que estava? então a galera de fora falou que estava dando condições mas cara com sangue quente com a cabeça quente no momento assim digamos que de insana loucura eu fui reclamá-la com bandeirinha faz parte do futebol enfim é um amor a Pindorama que nos leva a atitudes mais elevadas mas no mais deu tudo certo enfim todos nós somos vencedores agora que chegando ao lado do Fábio Fábio você teve um duelo particular ali com o goleiro Marcos da equipe adversária né cara quantas chances ali? cara os caras contaram oito hoje foi dia de lance de bola perdida teve uma cara a cara com ele eu falei vai fazer ele conseguiu fazer defesa porra tomei fora de ritmo mas o goleiro hoje teve suorte mas consegui meter um tá bom aí tem que agradecer também o Zé Ramalho porra joga muito cara o cara é excepcional o cara joga muito o cara porra fez gol tocou sofreu pênalti a jogada foi tudo dele 99% da vitória do Comari foi do Zé Ramalho cara é fera né e deixou sua marca com a ajuda dele porra graças a Deus ainda bem que a bola entrou porque senão não ia aguentar essa rapaziada não o time hoje jogou bastante desfalcado né mas eu acho que quem entrou aí supriu bem infelizmente a gente tomou três gols que pode reclamar nos três né de um pênalti e de dois gols que prováveis impedimentos o primeiro e o terceiro gol mas tudo bem o que importa é se a gente não soube fazer a linha de impedimento a gente faz as linhas escrevendo e isso é que vale agora estou aqui ao lado do Flávio né morador da cidade Teresópolis né participou obviamente diretamente para fazer esse amistoso contra a equipe do Comari esse projeto futebolendo Flávio faz um resumo desse dia bacana aqui no Clube Comari um dia um dia inesquecível perfeito desde a parte da manhã com as atividades para crianças de oficinas de apresentação das leituras que nós fizemos logo depois do almoço terminando com esse jogo a confraternização e eu espero que realmente a gente consiga dar continuidade a esse projeto aqui em Teresópolis aqui no Clube Comari nós temos já a nossa ideia de um time que saia pelo país promovendo a leitura falando de futebol e literatura e fazendo aquilo que a gente gosta que é jogar bola também então estou muito feliz e espero que a gente possa fazer mais vezes isso aqui incentivar a leitura então vem com a sua filha é minha filha Maria Maria sempre acompanha hoje ela está um pouquinho resfriada mas está sempre perto da gente é a nossa mascote está certo parabéns aí Flávio obrigado valeu o melhor jogador em campo isso vale duas medalhas como é que é isso destaque como é que é isso destaque melhor jogador em campo e o artilheiro artilheiro também artilheiro porque eu dei um gol para eles aí sabe como é deixa para lá mas o importante são as duas medalhas melhor jogador em campo único a ganhar duas medalhas que é isso está tirando onda e tem um livro ainda não tem aí um livro que vai lançar um livro ah é verdade já tem o DVD que aprenda a jogar bola com o Marquinho Tsunami já está na quinta edição agora vai sair o livro aprenda a jogar bola com o Marquinho Tsunami é isso aí a seleção de escritor vai te ajudar até a escrever esse livro não não eu que vou escrever e eles é que vão lançar né eu vou doar para ele para ver se eles aprendem a jogar para ver se ganham da próxima vez que eles vierem aqui vou de placa de trivela no cantinho para desempatar é de letra de cabeça bicicleta para comemorar na bola vai rolar entre a camisa e o coração grito lá do fundo então é campeão é campeão e quando ela rola o mundo para só na torcida sem respirar e quando ela passar pelo goleiro o Brasil inteiro vai comemorar comemorar não wave your flag não wave your flag do Marcelo Pelegrino certo e Andréa Viviana Taubemann agora eu falei certo muito certo muito certo né essa festa bacana que teve aqui com a culminância obviamente desse amistoso né que a seleção brasileira de escritores acabou sendo derrotada pelo Comari mas o placar é o que menos importa nesse dia aqui no Clube Comari porque literatura a arte incentiva a leitura eu acho que ficaram sempre sempre em primeiro lugar e todos são vencedores eu acho que eles compartilham da minha opinião não é isso Marcelo fala um pouquinho desse dia bacana aqui no Clube Comari olha para nós foi um dia de muita alegria porque nós passamos um longo tempo Andréa e eu trabalhando para que esse evento pudesse acontecer e hoje foi tudo bom o tempo colaborou não ficou nem sol nem frio deu para as pessoas poderem brincar as crianças puderam participar amanhã toda a tarde inteira de atividades literárias os autores puderam fazer as suas leituras enfim foi um dia muito bom um dia inesquecível e esse jogo histórico o placar quem venceu quem ganhou quem perdeu o que acontece que quem venceu foi a literatura quem venceu foi Teresópolis porque Teresópolis conseguiu hoje dar sim um pontapé inicial para que a seleção brasileira de escritores venha mais vezes venha treinar aqui no Comari venha participar de eventos culturais aqui na cidade tá certo Andréa Viviana Taubemann fala pra gente desse momento bacana aqui no Clube Comari você que é escritora né o que você achou desse dia? Olha pra mim uma felicidade muito grande porque o meu filho mais velho eu praticamente criei aqui dentro do clube e enfim morei aqui na Gleba então assim sonho que sonhei por muitos anos hoje se concretizou trazer os amigos da literatura pra quem escreve ter outros escritores juntos é sempre uma felicidade muito grande é uma força muito grande pro nosso trabalho e ver que as pessoas gostam então essa coisa de dizer assim ah, ninguém gosta de ler brasileiro não gosta de ler bobagem tem que ter mais eventos pra que mais pessoas descubram que gostam de ler e as vezes a pessoa gosta de ler e não sabe ainda é verdade e esses eventos então virão outros eventos se Deus quiser teremos sempre principalmente para trazer a criança a ter uma intimidade maior com o livro que o livro seja tão brinquedo quanto um outro brinquedo quanto uma bola e enfim tão bom quanto o esporte tão prazeroso quanto qualquer outra brincadeira o livro tem que ser uma festa que o Brasil seja campeão do mundo também na leitura no incentivo a leitura nessa parte cultural do que depender de nós a gente vai estar jogando essa bola pra frente numa tabelinha muito boa com empresas aqui da cidade que ajudaram a patrocinar o evento os apoiadores enfim todas as pessoas que ao longo desses dias todos porque o futebolendo de hoje aqui no Comari ele é um desdobramento do futebolendo que tivemos lá na praça na feirinha do alto e a gente tem outras ideias a gente já está fechando com o clube outras parcerias enfim no que depender da gente André e eu o nosso objetivo é fazer de Teresópolis uma cidade leitora nós temos um sonho a longo prazo fazer com que Teresópolis seja uma referência para os festivais de literatura infantil juvenil como é a festa literária de Paraty a gente quer com que Teresópolis ela entre nesse roteiro os autores que vieram aqui hoje ficaram maravilhados com a cidade com o atendimento do clube ficaram assim muito felizes os outros autores que vieram nos outros eventos que nós fizemos carnaval livro flice serrano futebolendo na praça ficaram apaixonados pela cidade Teresópolis tem muito a oferecer e a gente sabe que oferecendo coisas boas as pessoas vêm as pessoas cuidam as pessoas curtem e as pessoas ficam e o que é mais bacana são 11, 12, 13 não importa 50 pessoas mil pessoas cada um deles agora vai estar reproduzindo nas suas redes sociais as fotos que tiraram a brincadeira o sorriso as crianças que estão levando os livros que foram autografados pelos autores isso tudo gera uma expectativa para o próximo evento então a gente quer que Teresópolis seja uma cidade leitora você que acompanha futebol sabe disso muito melhor do que eu os nossos jogadores atuais eles sabem se expressar bem eles falam bem não é mais aquela época do nós fumo nós viemos comigo ou sem migo pelo contrário eles se expressam bem falam duas três línguas é um imperativo hoje em dia que a pessoa ela seja uma pessoa então a gente vê que se um esportista de top algo que está na seleção disputando um campeonato mundial ele demonstra cultura ele demonstra conhecimento então isso sirva de exemplo além do atleta um atleta leitor que é o que a gente quer que a nossa criançada seja é verdade e é acessível hoje a leitura é altamente acessível nós temos aí vários caminhos para você poder fazer a sua leitura até mesmo a internet né André a internet muitas pessoas falam internet não é isso mas a internet também é um caminho né com certeza todos os meios para ler são válidos desde que evidentemente se escolha adequadamente o que se oferece para a criança principalmente o livro infantil na verdade é um livro que criança também pode ler o adulto pode ler a criança pode ler nem tudo que o adulto pode ler a criança pode ler isso é muito importante então vigilância com a internet é bom os pais sempre atentos ao que a criança estiver lendo isso é importante a nossa mala mágica de livros é adequada para todas as idades nossos eventos sempre tem uma mala com 150 livros em que a criança pode vir sentar ninguém fica perturbando ai não pega não mexe não é para mexer é para pegar é para ler é para chamar vovó vovó lê para mim mamãe senta comigo papai é essa a nossa intenção é fazer a leitura se transformar em algo tão natural quanto comer tomar banho escovar dente tem que ser um hábito muito muito natural para a criança desde pequenininha para ela poder levar isso para a vida toda e olha faz diferença até para o entendimento da matemática muitos pais sofrem meu filho não consegue bem matemática e ai você descobre que também é uma criança que quase não lê então a leitura e existem estudos seríssimos sobre isso a leitura o hábito da leitura faz com que a criança tenha mais facilidade em todas as matérias então pais vamos incentivar leitura levem suas crianças em eventos literários estimulem a frequentar a biblioteca livraria tudo isso ajuda muito bem parabéns Marcelo parabéns Andréa Viviana Taubman parabéns agora estou falando certo agora você leu fiquei aqui no cartãozinho parabéns por esse evento por esse dia marcante aqui no Clube Comari e a gente obviamente esperamos que outros eventos como esse possam retornar aqui a cidade ao Clube Comari porque o Clube Comari é uma extensão da sociedade extensão de Teresópolis então que outros eventos possam retornar eu citei a internet mas obviamente que nada tira o encanto de você pegar o livro ali poder folhear paginar isso é muito importante parabéns pra vocês dois tá bom a gente vai encerrando essa matéria com imagens da praça de alimentação onde os autores fizeram uma leitura enfim e também imagens obviamente aqui do campo principal aqui do campo do Clube Comari onde tivemos esse amistoso o Comari venceu pelo placar de 3 a 1 mas repito o placar que menos importa quem ganhou com isso foi a leitura foi a literatura e a gente fica muito feliz com isso o gol que abriu a contagem anteontem o notável desempenho e a postura educada e sem revanchismo de quando encerrada a partida só realçam as virtudes desse jogador que foi obrigado a vencer uma séria doença para dar continuidade à carreira que nunca desrespeitou colegas fossem parceiros de equipe ou adversários que deveriam orgulhar o Brasil por sua qualidade técnica mas nas redes sociais o julgamento é rápido e feroz desde que mire o outro nunca nós mesmos em muitos momentos as pancadas em Thiago resvalaram no clubismo não jogou no meu time então pau nele ao comemorar o gol contra a Colômbia nosso capitão bateu no peito gritando isso aqui é Brasil mensagem do elenco ao mundo o berro foi também um recado aos que confundem clube e seleção brasileira quando veste a camisa amarela do Brasil o jogador não tem mais clube é representante simbólico do país ao lado de Thiago igualmente soberbo em campo estava Davi Luiz parceiros no Paris Saint-Germain além da seleção Thiago e Davi formam atualmente uma das melhores se não a melhor dupla de zagueiro do planeta anteontem Davi foi fundamental e a exemplo do companheiro marcou seu gol gol que aliás contou com a discreta colaboração de Thiago que no exato instante em que a falta seria batida orienta Fred a se posicionar à frente do goleiro com a visão encoberta Ospina pula atrasado no lance Davi brilhou durante a partida e depois dela a iniciativa de abraçar o colombiano Rames Rodrigues e pedir aplausos da torcida para o garoto que chorava de soluçar ao ver consumada a eliminação revela a grandeza de saber que também na derrota pode haver mérito que o revés nem sempre significa fracasso que a fraqueza é humana demasiadamente humana o ato de Davi é o aposto perfeito da entrada desleal e violenta que tirou o Neymar da Copa não poderia haver melhor contraste obrigado Aplausos E o coração grito lá do fundo então é campeão é campeão E quando ela rola o mundo para só na torcida sem respirar E quando ela passar pelo goleiro o Brasil inteiro vai comemorar comemorar Agora suba sua glória Agora suba sua glória Now suba sua glória go Brasil! 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 Cor de placa, de trivela No cantinho pra desempatar É de letra, de cabeça, bicicleta Pra comemorar a bola vai rolar Entre a camisa e o coração E do lado fundo então É campeão, é campeão E quando ela rola